Rapaziada, eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, tá? Os paus que eu tenho aqui na minha base, beleza? Se você quiser saber a localização dos paus level 4, eu vou deixar o vídeo do canal do DPJ aqui, que é um gringo, que ele trouxe a localização de todos os level 4 aqui, tá? Level 4 pra plantação, pra colheita, né? Pra transporte, enfim. Rapaziada, na minha humilde opinião, eu acho que não precisa ter level 4 pra nada disso, tá? Eu acho que os máximos que você precisa ter level 4 aqui é pra acender fogo, que é muito essencial, principalmente se você já tá no meio de game, por quê? Porque você vai precisar fazer esferas lendárias, esferas lendárias você faz aqui, ó, nesse forno, e aí você vai precisar de lingote de metal de pau, que demora pra fazer, e também carvão vegetal, tá? E lingote de metal de pau refinado nem tanto, mas carvão vegetal e lingote de metal de pau você vai precisar, e mano, ele faz muito rápido, que é essa cobrona gigantona aí, ó. E vocês pegam ela exatamente vindo aqui, ó. Ela dá respawn bastante, rapaziada, nesse lugar aqui, tá? É fácil de achar ela, só que é difícil de pegar, que aqui ela é level 42, 43, tá? Às vezes um 45, então é um pouco mais treta de você pegar ela, e aqui você precisa ter roupa pra calor, tá bom? Porque essa aqui é uma área vulcânica e precisa ter roupa pra calor. E como vocês puderam ver, é level 4 pra acender fogo e é muito útil, beleza? O próximo, eu tenho um level 2 pra regar. Não precisa de mais do que isso, tá bom? Tanto level 2 pra regar, quanto um level 1 de colheita, que é o que eu tenho ali, de plantação, na verdade, de plantação. E eu tenho aqui um de colheita, cadê o meu de colheita? E eu tenho o meu Robin Quill pra colheita, que é level 2, tá? Então, rapaziada, tendo aqui, ó, regar, plantação level 1 e colheita level 2, eu tenho praticamente mil, mano. Eu tenho quase uma mil, se não tiver passado, né? Não, 984 frutinhas pra poder abastecer os bonecos aí, os paus, e tá de bom tamanho. Eu acho que mais do que isso aí já não precisa tanto, tá? Eu acho que não tem tanta necessidade. Uma porque vocês vão gastar muita pokebola, muito pau, muita paubola, né? Pra você poder capturar, porque os inimigos são fortes. E outra que eu acho que não tem necessidade disso. Aqui, ó, isso aqui, eu acho interessante você ter level 3, pelo menos, que é o do raiozinho. Uma porque é muito fácil de pegar esse boss aqui, o Axel Iorsec. Então, vocês têm que aproveitar e pegar já, porque ele dá respawn aqui, ó. Dá respawn não, né? Ele é o boss dessa área aqui. Então, faça um glitch de pegar os boss das torres, que você vai conseguir capturar ele de maneira muito simples. E ele é o carinha que fica aqui responsável por manter... Ele é esse aqui, ó, tá? Ele é o carinha que fica responsável por manter sempre energizado as minhas fábricas, tá? Que é a fábrica de linha de esfera, a minha fábrica de linha que tá lá em cima, e a minha fábrica de arma que tá lá. Então, sempre a carga vai tá em 100%, então eu não vou ter problema nenhum. Só vim aqui e mandar fazer. Eu não vou ter nenhum probleminha com isso, tá bom? Então, esse sim, eu acho legal você ter aí um level alto, que é muito fácil de pegar, tá? Agora, rapaziada, o essencial, mano, é vocês terem isso aqui, ó, um trabalho manual level 4. E não tem melhor do que o Anubis. O Anubis você pega ele vindo aqui, tá bom? Derrotando o boss, ele é um boss aqui dessa área, level 47. Se você quiser, o meu é um level 47, que é esse grandão aí, ó. Ele é o boss, senão você pode fazer o acasalamento do Kivern, que é um level 23, com um Shield, que é o level 11. Você tem que ter a sorte de um vir macho, outro vir fêmea, né? E aí você precisa ter ali o negócio de acasalar aqui, certo? Ter um bolinho que vocês fazem na panela e colocar lá o bolo e eles vão acasalar e vai nascer o Anubis, tá? No grosso falando é assim, eu tenho um vídeo no canal explicando como é que faz ele, tá bom? Então, é isso. O Anubis, mesmo você pegando lá ou você criando ele, ele vai vir em level 4 pra trabalho manual. Corta árvore, meus mano. Corta árvore aqui, ó. Esse bichinho aqui que a gente pega no começo do jogo praticamente, né? Level 15, esse aí, ó. Ele é um corta árvore level 2. Você pode ver que tem o desenho da madeira level 2. E, rapaziada, ajuda demais que ele tá sempre ali, ó. Não precisa de mais do que isso, tá? Eu tenho, mano, quantas madeiras eu tenho? Aqui eu não consigo ver, eu não inventaram, né? Eu tenho 1133 madeiras só nesse caixote aqui, ó. Fora os outros caixotes que eu tenho aí espalhado pelo mapa que deve ter mais madeira também aí. Então, só no meu eu tenho 1063, na outra eu tenho 167. Eu tenho madeira pra caramba, mano. Tenho muita madeira aí espalhada aí, tá? Além das pedras também, ó. 1087 pedras aqui, né? Aqui eu não tenho pedra, mas aqui eu acho que eu tenho. 20 pedras aqui. E quantas pra pegar? Aqui ainda nenhuma que eles não fizeram. Mano, tá bom demais. Então, level 2 pra cortar madeira ali, ó. Eles ali cortando madeira. E tá ótimo. E vocês pegam ele, mano. Fácil e simples, né? Ele dá respawn em tudo isso aí, em toda essa área do mapa. Inclusive no começo do jogo, né? Que aqui, ó. Início do jogo e aqui ele aparece lá de vez em quando. Então, ele já vai te ajudar aí muito, tá? Então, pegue ele e deixe lá cortando árvore pra você. Porque a função dele é só isso, tá? Ele só vai cortar árvore, não vai fazer outra coisa. Eu tenho dois, tá? Rapaziada, e pra garimpo eu tô usando o Tombate, tá? Se eu não me engano, um eu comprei, tá? Eu comprei de algum vendedor. E o outro eu peguei aqui na primeira área do jogo aqui. Ele apareceu aqui de noite aqui. Bem aqui, perto do grandalhão lá. E aí eu fui e capturoi ele, tá? Então, pra garimpo eu tenho dois Tombate e é muito útil. Agora eu tenho um pra transporte, que é esse Vanir. Vanir aqui, ó. Que ele é level 3 pra transporte. Que ele sempre vai tá pegando os bagulho no chão aí. Também é muito útil, tá? Não preciso de mais do que isso. Tá de bom tamanho ele. Os negócios ficam tudo de boinha. E ele aparece nessa área toda aí, tá? Ele aparece nessa área mais ali pra parte da noite. Tá? Ele dá respawn mais pra noite no game, tá bom? Eu tenho aqui o Bush. O Bush, eu tô utilizando ele aqui também pra um transporte. O meu foco nele é transporte. Não é nem acender fogo. Ele é level 2 pra acender fogo. Então eu nem uso muito ele. Porque a cobrona lá já acabou com tudo quando ele vai lá. Então é só mais pra transporte, pra dar uma força mesmo. E ele vocês também acham aqui através de um boss, né? Ele é aqui, ó. Você pode capturar ele aqui facilmente, level 23, tá? Ou então você pode vir nessa área aqui do mapa. E aqui que ele vai dar respawn. Só que aqui é uma área quente. Você precisa ter uma roupa aí que te dê proteção a calor. Tá bom? Você pode vir aqui fazer isso. Mas pegando um só já te serve. E aqui, rapaziada. Eu tenho uma vaca pra colocar pra produzir leite. E um lambau pra fazer lã. Pronto. Já era. É isso. Não preciso de mais nada do que isso. Os únicos level 4 que eu tenho aqui são os essenciais pra mim. Que é o de fogo, né? E o meu trabalho manual. Que é o mais fácil. E o restante, mano. Vocês podem ver que é qualquer um aqui. E minha fazendinha tá andando de boa. Às vezes eles dão uma bugada ali, ó. Mas é muito simples de corrigir isso, né? É só vocês pegarem ele, jogar pra cá e devolver eles pra base. Que eles desbugam. Certo? Então, rapaziada. Se vocês quiserem saber a localização de todos os level 4, eu vou deixar na descrição do vídeo. E vocês vão lá e peguem eles, caso vocês acham necessidade de ter todos os level 4 na sua base. Mas, já adianto pra você que vai de cada um. Beleza? Eu não tenho. Eu tenho só os essenciais e tá me servindo muito bem. Belezinha, rapaziada? Isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tamo junto. É nóis. Aquele abraço. Valeu, valeu. Falou. A gente se vê no futuro. É nóis.